E aí, pai? Chegamos? Pai, tem uma ruiva linda ali esperando agora É sério, vamos? Tu gosta de ruiva? Ruiva, pai. É a pura, né? Magrinha? A pura, pai. Magrinha, gostosinha, cabelinho liso De olho nos claros Vamos ver Acabamos de pousar, galera Pousamos no Nordeste aqui Tá com fome não, pai? Baião de dois? Caraca, você falou que era uma ruiva, pai É, a ruiva linda ali esperando Nem lá a sua beleza, né, boy? Mas não é tão essas coisas todas Por que seu chinelo é de couro, pai? É porque eu gosto de couro, né, boy? Se eu quiser de couro, a gente tá, né? Eu tava esperando vocês aqui, mano Confundi tu com o cara Eu vi as tatuagens do cara na perna Eu digo, porra, é tolgura aí Não era, confundi com outro cara ali Enfim, graças a Deus você chegou Mas eu pensei que era uma mulher, pai Pois, pai, mas é uma ruivinha, né? E é porque eu amarrei o cabelo agora Eu vi solto e se apaixona, meu Deus É, doido E aí, cara, deixa eu dizer uma coisa pra você Desde já, muito obrigado por aceitar esse cara lá perto de você, viu? Meu, nosso filhote, né, agora? Obrigado mesmo, viu? Esse cara aqui é muito gente boa Que liberdade é essa que ele tem? É, pai, antes de você chegar É, tem que dar prioridade, né, pai? Pera aí Você já usou antes já? É, não tô sabendo não Já, antes de você comer aí Passar no rosto, claro, né, pai? Não se tá exportando, né? Mas a gente já brigava, viu, cara? Por acolher cremosinho lá nas suas áreas Esse pai é um vagabundo, mas é gente boa Merece o mundo aí E aí, pai? Do puro, bicho, é do puro Tem banho de dois pra nós aí, será? Vamos comer agora, pai Banho de dois é Ceará Aqui não existe isso, não? Aqui tem arroz e feijão Arroz e feijão Tem Maceió, aqui é Alagoas Pai, não tem banho de dois, não? É diferente, não Mas se vai comer Se não tiver, a gente manda fazer É, a gente manda fazer Nunca vi problema pra não se resolver É, partiu Pai, confiei na sua, pai Cadê o hotel pra nós dormir? Ixi, meu Deus, pai Como que? Faz o pé pra passar? O pai falou, né, boy Você faz o passar a passagem O Rui não tá nem sabendo Ah, eu não sabia dessa parada não Que vocês não tinham arrumado hotel, não Eu disse que vinha É, eu disse que vinha, pai O Rui viu voadão pra cá E aí, cadê esse hotel também, pai? Tô nem sabendo que você veio também Ah, pai, tá ligado, não é foi comentado E aí, como que o Rui faz? Fudeu, mãe E aí? E agora fudeu, pai Vamos ficar na ré voada na rua aí Tá de carro, bonito? A gente toma dentro do carro Não, não tô de carro não Ixi, boy, mini ubi, boy Tá zoando, rapaz E agora, mãe? Tô... Não dá um olho aí, não Achei que ele ia levar a nós, tá vendo? Não, eu achei Só arredo que pediu um Uber, mano Gudeu, pai Isso vai ter que ser Dois uber, né? Dois uber, pai Não acha? Não, pai Não acha, pai Não, pai, você é louco Não acha? Deixe esse vagabundo aí É, entendeu? E aí, pai Qual a solução? Você pode alugar o carro aí, mano? É Tem que alugar o carro aí, né? Até outro dia Sim A gente vai ficar aqui até amanhã só Amanhã, mano E aí, pai? É, meu mano Só pacote? Só pacote? Eu queria um carro Como que você viu isso? Você não organizou, não, pai? Não, pai Porque... Só comprei pra só de vim, pô E busco uma luta pra pacote Como é esse negócio de pacote, hein? Como é esse negócio de pacote, hein? Duas semanas, busco Tudo mais doido, hein? Vai com o caralho, mas Aí me dá logo Aí pronto Aí me venda logo, normal Entrega logo o carro, é Entrega logo o carro Vamos lá os no alocador aí, pô Aí, pô Mas aí tem que rachar aí, né, pai? É, e aí, Toma? O Cremozinho tá na moeda Não, pô Aí, Toma Não, moleque de título Alugamos o Camaro Olha lá Olha Erra, pessoal Alugamos o Camaro É Tem que procurar o dinheiro, né, pai? Faz o arroba aí, Cremozinho Caraca, mano Como foi? Eu vou resumir as ideias, fala assim Aquele irmãozinho falou Tô, guru Eu fui convidado pra vila Você também foi E um brother meu já vai deixar tudo agilizado Quero um ruivo ali, ó Aí nós chegou Não tem hotel Não tem carro Encontrei meu brother também que tá todo perdido Tá tudo errado Eu não entendi muito bem, não Tem ninguém aqui também, meus coisos E aí? E agora, meu amor Eu vou pegar a bicicleta Ai, nossa, eu ia já gosto Eu vou novar a bicicleta, pô É, agora fodeu, pai Como é que dá pra sair daqui? Eu vou E aí? Olá, tudo bem? Estamos com o nosso atendimento no paito externo Não, caso tenha reserva Tu fez reserva, meu caro? Pronto, não precisa se tiver reserva Eu vou embora, falou pra vocês Vou de bicicleta Ainda bem que pelo menos nem eu botar a música Eu tô preocupado, pai Qual foi? Tipo assim, vamos lá Aquele irmãozinho falou Tô, guru Tem uma Primeira com a mente tá errado já a situação Falou que tinha uma ruiva me esperando Virgem Não virgem não Mas falou que tinha saído Mas aí eu já desconfiei nisso, pá Já chegou errado Que é um homem Até aí tu tranquilo Se é gente boa, tranquilo Segunda parte do erro Onde a gente vai dormir? Segundo, terceiro Você tem dois relógios, pai Pra que isso? Deixa eu ver Agora pergunta qual é o que presta Então O único presente que Clemosinho me deu a vida toda Tá aqui esse relógio Que não funciona Falso e que não funciona Tem lá dois pontos negativos Fecha o vídeo por causa do ar-condicionado E o som também O som também Outra coisa, pai Como é que você Convidado ou não convida já? Como que é o Clemoso essa história, pai? Agora, pai Ele postou o vídeo Convidado ou não convida Fiquei todo por fora Porque eu mandei a mensagem pra ele, né, boy? Ih, eu mandei logo pra tudo Eu liguei Eu comprei passagem pra vir E aí? Pô, já tamo aqui O mínimo que a gente pode fazer é tentar O não a gente já tem, né? O não É, tentar entrar A gente pode fazer E se não entrar Ficou lá na porta? A gente vai ter que ir embora Pra Maceió Quanto é a noite de Maceió Não, a gente fica na porta Até conseguir entrar Porque tem um limite 300 pessoas Então se tem um limite 300 pessoas 300 pessoas Não vai ficar a noite toda Quando for saindo Vai ter a oportunidade Da gente entrar E eu fico fazendo o que lá fora? Eu fico com vocês, né, mano? A gente fica lá, boy Fica todo mundo junto lá fora, boy Enquanto não... Tá certo Tá certo Cremozinho Eu vou na sua, tá? Agora você confiar No que Cremozinho Tá ali dizendo É Foi muita Muita imaturidade, né, pai? Boy, você Você conhece agora, né, boy? Você tem que começar Perguntar à galera Que é das antigas, né? Cremozinho Dá pra confiar Essas paradas? Aí eu vou lhe falar Porque Peraí Porque a fome Não faz com o ser humano A fome, né, mamãe? E aí eu ia contar O primeiro que passei Parmejiana Parmejiana, pai Hoje Vou deixar a honra Pra você Pra pagar essa Tá? Não Manda devolver Tá? 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 Pegou? Qual foi? Como que vai ser? Não 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 Cremozinho Me manda a mensagem Togurucou Pra compra passagem Que nós vai pra festa O Carlinhos Maia O Carlinhos Maia me chamou Chamou você também Chega aqui, ó Não tem carro Não tem Hotel E não tem Carlinhos Maia E agora? Vamos pra praia Vamos lá e ficar na praia O dia inteiro ali Ah, é Isso aí Vamos vender Vamos vender coisa aí Caramba, se eu depender de você, pai 21 anos na praia Cachorro É o puro, é pai Agora está orando, viu? Graças a Deus, né, Crevãozinho? Aí está estourando uma coisa aí Uma mão amiga É, meu pai Agora ele vai se arrepender Desde que ele nasceu Hora de gastar é a gana Ah, é uma vez perdida você viu, pai aí O Crevãozinho já pagou alguma coisa pra você na vida? Nunca Nunca, pai Daqui, puder você vai pagar Não, não, não Não, não